Não é a hora agora Não é a hora Não é a hora Não é a hora Você não vai ser dançado Quando eu fizer isso Você joga as pernas flexionadas E faz uma paradinha Só isso Não tenha medo Só Não Joga as pernas pra cima Flexionadas Isso Tá pra cima Pode dizer não tenha medo Isso Empurra os braços Empurra lá em cima Braço Vai 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 Se o colega cair Aí está a frente Eu jogava Tá bom? Só pra tocar Então vai lá Vê se ele tá me ouvindo Só Braço, braço Feito início